Caçapava comemora em 25 de outubro próximo, seu centésimo octagelho terceiro aniversário de emancipação política. E desde o princípio foi um município marcado pela exploração da pecuária, visto que a primeira ocupação econômica do município foi a divisão em Seis Marias e a ocupação destas pelos primeiros donatários. A partir daí desenvolveu-se a indústria de pecuária no nosso município e todas as demais atividades decorreram desse tipo de exploração. Portanto, os produtores rurais de Caçapava do Sul estão de parabéns também juntamente com o município, porque esses foram juntamente com os soldados os primeiros amistantes dessa terra.